Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Trabalho a frente Trabalho, na balada A galera começou a dançar E você é menina mais linda Tu é coragem Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Chegou Trabalho, na balada A galera começou a dançar E você é menina mais linda Tu é coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego